Hummm, aquele cheirinho de café pela manhã, com o pãozinho com a manteiga derretendo. Nossa, quantas memórias afetivas vêm à mente, não é não? O café é tão querido no Brasil que, diferente do espanhol que chama de desayuno e do inglês que chama de breakfast, ele estampa o nome da primeira refeição da manhã. Mas a sua história é saborosamente controversa. A bebida deliciosa servia de estimulante para os exaustos trabalhadores da Revolução Industrial. Foi alvo de revoltas, como a Revolta do Chá, quando os colonos dos Estados Unidos foram taxados pela coroa britânica pela exportação dessa bebidinha que eu adoro. Em Boston, mais de 7 mil homens se revoltaram e jogaram fora carregamentos de chá que chegavam aos Estados Unidos. Isso impulsionou o consumo do café. Mais tarde no Brasil, o café virou a saída para o fim melancólico do ciclo do açúcar. Café, uma delícia nas mesas de quem o tomava, era sinônimo de escravidão para quem o produzia. O café, inclusive, simboliza a maluquice da economia capitalista, já que ao invés de alimentar os famintos, Vargas teve que queimá-lo para controlar sua cotação. Mas é possível, sim, tomar um cafezinho sem peso na consciência. Um café saboroso, cheiroso, quentinho. Um café sem exploração, sem agrotóxico e sem atravessadores. E aí, vai um cafezinho solidário? Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia? Para você que não dorme com o governo Bolsonaro, estamos aqui dentro de um ônibus em mais uma viagem solidária do Vozes Livres. Seu videocast e podcast feito, produzido junto da Fundação Lauro Campos, Maria Eli Franco, junto da Rede Livres. Aqui sempre para reverberar as vozes que já gritam por outra economia possível. Então, eu já peço para você, solidário ou solidário, que está subindo no nosso ônibus nesta viagem para outra economia para pedir para os seus amigos assistirem, curtirem, compartilharem o nosso podcast, o nosso videocast, para que a gente chegue a cada vez mais pessoas compartilhando com seus amigos e com seus inimigos também, já que talvez depois de assistir o nosso podcast, talvez eles fiquem solidários também, vocês reatem a relação e tudo fique melhor. Mas, enfim, hoje temos mais um tema essencial para entender mais no campo da agroecologia, essa outra economia que a gente tanto defende. Vamos falar de café. Mas temos aqui ela, a grande Ana Maria Miranda Berinelli, uma pessoa que está com a gente dentro do Livres há muito tempo, produtora de uma família que sempre trabalhou com café, então está no sangue e ela vai falar hoje sobre esse outro modo de fazer café. Então, queria saudar a sua presença, Ana. Obrigado por ter você aqui. E, bom, a gente é amigo de longa data, mas se apresenta aí o pessoal, por favor. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Maria, né? Eu sou de formação profissional, sou assistente social, mas atualmente eu sou produtora de café, né? Junto com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs, né? E eu estou aqui hoje para contribuir, para falar mais um pouquinho para vocês sobre o café no Brasil, o nosso processo de produção e várias outras coisas, essa série pergunta. Bacana, Ana. O Livres vende o café produzido pela Ana. Como a gente gosta de trabalhar, pela liga aberta, todos sabendo seus custos, seus problemas logísticos, etc. Já vendemos aí mais de uma tonelada do café da Ana, depois a gente tem que consultar aí nos nossos números, já durante esses mais de dois anos já vendemos muito café. Café que é a segunda bebida mais consumida do mundo e o Brasil um dos seus maiores, se não o maior exportador. O Brasil tem sido o maior produtor global de grãos de café por mais de 100 anos. As plantações de café cobrem cerca de 27 mil quilômetros quadrados do país, em sua maioria localizada em Minas Gerais, São Paulo e Paraná, três estados onde o clima e temperatura são ideais para a produção do café. Ana, fala para a gente aí onde está situada a sua produção do café, onde vocês estão. Fala um pouco da sua história em produzir café num país como o Brasil. Então, eu sou de Minas, né? Eu sou do sul de Minas Gerais, da cidade de Três Pontas, né? Até estou com uma blusa aqui hoje, que mostra as três serras de Três Pontas, que é do álbum do Milton Nascimento, que o Milton é daqui também, né? A gente tem várias pessoas na cidade que têm uma trajetória cultural, musical e tudo. Então, além de ser uma cidade que já foi considerada o maior produtor de café do mundo, é uma cidade que tem uma cultura e uma história muito bonita, assim, né? E o nosso município aqui tem 60 mil habitantes, é boa parte, quer dizer, vamos ter uma média, assim, de uma galera mora na zona rural e tem, vamos dizer, síndios, fazendas e a gente tem desde lá de fundiários a pequenos produtores de café aqui. E a minha família, ela sempre foi produtora de café. O meu avô, com 13 anos de idade, ele já trabalhava com café, ele cuidava de uma família com oito irmãos, assim, sabe? Trabalhando na roça, plantando café, cuidando de café, foi trabalhador rural e aos poucos ele foi conseguindo um pedacinho de terra, assim. Ele foi comprando com muito trabalho, com muita ajuda dos irmãos dele, da própria mãe dele. E nisso, naquela época a terra era mais barata, né? Porque hoje a terra é um pouco mais cara. Ele começou a comprar um pedacinho de cada vez. E logo depois ele casou com a minha avó, né? Que é a minha avó Catarina. E esse aqui até que está na embalagem do café, meu avô, é a fotinha dele. E o nome dele é Chico Amado, que na verdade, vou usar mais um apelido. Porque o nome dele, quando o meu bisavô foi registrar ele, ele era para chamar Francisco. Na verdade, ele era para chamar José. E a irmã dele, Francisca. E chegou no cartório, ele confundiu. Aí ele colocou o nome dele de, na verdade, de José. Não, de José. Espera aí, esse foi de José e minha tia de Francisca. Que eu confundo, é muito parente. E aí todo mundo achava que, na verdade, era Chico. Mas, na verdade, ele não era, vamos dizer, Francisco, né? Ele era o José. E aí acabou que o pessoal começou a chamar ele de Chico do Amado. Porque o pai dele chamava Amado. E aí ficou o nome Chico Amado. Então, todo mundo chamava ele de Chico do Amado. Só que depois de muito tempo que ele foi descobrir que, na verdade, o homem dele era José. Que ele sempre achou que era Francisco, né? E ele teve 14 filhos. E, atualmente, na minha roça, né? Eu nem gosto de falar, vamos dizer, assim, fazenda, sítio. Porque a gente tem até, vamos dizer, uma porcentagem de cafés razoáveis. Em vista de outros, assim. Mas a gente trabalha num, vamos dizer assim, é como se foi feita uma reforma agrária na cama, sabe? A gente até brinca. Porque hoje a gente tem 10 tios, né? Que cuidam do café. Todos vivem de café. E foi dividido todas as propriedades, né? Pequenos pedaços de café, cada tio cuida. E meu avô deixou pra minha mãe. Minha mãe, que é filha do Chico Amado. E meu pai, que cuida da produção, atualmente. E, então, a gente... Essa paixão pelo café, essa coisa do café, veio desde a minha infância, né? Desde pequeno, sempre quando eu vim com o café. Andava nas carretas de café. Ficava no meio do espanhador de café. Ajudava a apanhar café. Ajudava a escrever quanto que tinha pagado pro produtor. Porque antes a gente tinha que ter mão de obra pra colher o café. Hoje já tem vários processos de metalização, né? Máquinas de café próprias pra apanhar o café. Então, hoje, a gente se concentra, assim, é uma família de uma produção familiar, que todo mundo trabalha em conjunto, se ajuda, né? Os tios, né? E tem nosso pedacinho que a gente cuida e vende, né? Que a gente, vamos dizer, a gente planta, colhe, torra, mói, pacota, faz tudo, assim. Mas só o grupo do meu pai, minha mãe e minhas irmãs, assim. Falando um pouco sobre a produção, aliás, um parênteses aqui, né? É meio redundante falar, mas todo mundo que bebe ama o Chico Amado, né? Isso tem a ver também, acredito, com todo o modelo que vocês estão, né? Você falou aí, por exemplo, de latifundiários do café. Vocês estão separados nesse sentido, se organizados pela agricultura familiar. Quais são as diferenças dos dois modelos? Fala um pouco mais detalhado do processo produtivo, como é que é, e o contraste aí entre as pequenas propriedades de café e esse outro modelo mais tradicional. Então, quando a gente fala de latifundiários, né? A gente tem, na verdade, aquela concepção de grandes propriedades, onde, vamos dizer, se colhem 16 milsacas, 20 milsacas, 30 milsacas, são grandes escalas, né? E esse pessoal, na verdade, eles produzem normalmente a monocultura, que é só o café, não tem o funcionamento de outras variedades, a nossa gente tem até o funcionamento de outras variedades, e eles vendem na perspectiva de commodities, né? Que a gente sabe que é regulamentado pelo dólar, pela bolsa de valores, e ganham a partir da venda, vamos dizer, da venda bruta, da venda total, assim, de tudo. Eles não têm um processo, vamos dizer assim, de qualificação do café, qual a bebida, o processo de cuidado, de manejo, o que eu vou jogar no meu café? É muito para exploração, para venda e para ganhar o meu dinheiro mesmo no fim do mês, né? O latifundiário, para mim, que é da produção de café aqui na minha região, ele é muito focado nisso mesmo, para a questão de venda, comércio, exportação e só. Quando a gente pega a questão do pequeno produtor aqui na minha região, a gente tem muitos pequenos produtores que produzem café, produzem poucas sacas de café. E quando você vai ver isso no mercado, porque hoje um saco de café está valendo muito, vamos dizer, hoje ele está na faixa de 800 reais, 800, 850, e espera-se que no mercado, um saco de café de 60 quilos, ele chegue a valer mil reais. Então, o número de 60 quilos chega a valer até mil reais? Sim. Pela perspectiva do mercado, né? A gente fala que o café, ele é regulamentado pela bolsa de valores para o mercado, a gente crê que o saco de café, ele vai chegar a mil reais, assim. Então, só que você tem, tem os produtores, como dizer, que se eles escolherem 10 mil sacos, a mil reais cada saco vão ganhar muito dinheiro, só que você tem um pequeno que vai produzir 30, 40, às vezes você tem produto que produz 10 sacos de café. E quando você pega toda a cadeia do café, todos os produtores, eles colocam em cooperativas de café. E aqui a gente até tem uma, assim. E a cooperativa, às vezes, ela tem esse preço já taxado, né, pelo mercado, só que ela, vamos dizer assim, ela vai vender o teu café, seja para fora do país, ou seja, para as empresas nacionais, né, como Três Corações, Silão, Café Pelé e tantas outras. E esse processo da cadeia do café é muito interessante porque quem ganha por escala de produção, ganha muito, mas quem tem pouco, acaba que se ele não tiver, vamos dizer assim, agregar valor no produto, pensar no processo manual, que ele consiga ganhar dinheiro e cortar o nível de exploração de atravessadores que a gente diz, né, e o Livros, ele prega muito isso, que é contra-atravessador, é a venda direta do produtor para o consumidor, para que a gente fuja, né, se todas as especulações que acontecem, o café, ele é muito, vamos dizer, superfaturado, assim. Porque você tem essa desigualdade, vamos dizer, da produção, né, você tem latifundiários que foram dados há muito tempo, heranças de vários, vários anos, e você tem um pequeno produtor que conquistou aquele pedaço de terra, e muitos arrendatários, né, pessoas que arrendam o pedaço. Então, quando, vamos dizer, o pessoal vende o café para as cooperativas e tem essa comercialização para as empresas nacionais ou para fora do país, você começa já o primeiro ciclo da exploração, que, vamos dizer, você pega o do produtor e você vende primeiro, você vende. E passa o preço para ele, vamos dizer, como está hoje, R$800. Só que esses R$800, o cara que vai vender, ele, se ele for para fora, os nossos cafés brasileiros são cafés muito bons, assim, né. A gente, a gente não é... Para você passar para a segunda, né, então, geralmente, como acontece, a grande empresa do café, a gente acha que ela tem vários fazendos, a Café Pelé e tal, esses outros que a gente conhece por aí, eles compram de várias propriedades, é isso? Então, eles sabem também como é a alimentação. Eles compram, na verdade, de cooperativas de café. De cooperativas. E as cooperativas de café, elas são compostas por grandes atifundiários e por pequenos produtores arrendatários. Então, na cooperativa, você tem de tudo, né. E, normalmente, né, quer dizer, a grande maioria que a gente sabe, nós estamos nesse mês, as cooperativas, elas são sustentadas pelos pequenos produtores. Porque... E aí tem um dado muito interessante, porque as propriedades médias do país, assim, de fazendas de café, são mais produtores. Porque quando o café... Você tem um ano que o café, vamos dizer, ele dá muito, ele dá muita colheita. E tem outro ano que ele cai em incenso, assim. Ele não tem, às vezes, nem a metade da produção. E quando você tem uma propriedade de médio porte, de, vamos dizer assim, ela se mantém no quesito da produção. Então, você sempre vai ter o café. Você não vai ter um boom de colher muito. Sim. E depois cair para colher bem pouco, como as grandes propriedades, mas você vai manter a sua porcentagem de colheita. Então, o médio porte, os pequenos, eles acabam sustentando mais essa cadeia do café, de fornecimento e distribuição. Ô, Ana, a gente tem algumas notícias sobre isso. A gente sempre fala que o consumo é um ato político. Então, é muito importante a gente pensar que cada ato nosso de compra de qualquer coisa tem impacto e financia toda uma cadeia. Então, você que está escutando aí, com vozes livres, tomando café, cuidar para não cuspir agora, porque temos que falar, Nestlé, Nespresso, Starbucks, todos já foram flagrados aí, financiando, comprando de fazendas com forças de trabalho análogas. Onde que estão essas forças de trabalho para explorar? Geralmente, são nesses latifúndios. Então, essas cadeias, são as cadeias de exploração que você vê? Sim, em Minas Gerais, é um dado muito importante, que quando eu trabalhei com o assistente social, eu trabalhei muito com tráfico de pessoas, exploração e trabalho escravo também. Minas Gerais, na época de colheita de café, ela é um dos maiores estados de exploração do trabalho e trabalho escravo. Porque você vê muita gente da Bahia e de outros estados para colher café, porque a época da colheita, ela é um marco até no município. E em outros estados também, em outros municípios, porque é o momento que o pessoal vai colher café. Então, eles conseguem ganhar um dinheiro a mais durante o ano todo, giram o comércio e conseguem comprar suas coisas. São bem muitas pessoas de fora. E aí é onde você tem essa exploração mesmo. E que eles são contratados por engajamento, pela colheita. Na qual colheita, tchau, você está na roça. Na roça não, porque na roça é positivo. É geralmente assim, né? São contratados para a colheita, para a época e já era. Sim. Normalmente são contratados por um período, por um período da colheita. E, vamos dizer assim, os proprietários que são, vamos dizer, mais honestos, que respeitam as leis trabalhistas, eles assinam carteira, ficam o tempo da manhã toda e tal. Mas, às vezes, não acontece isso, né? Acontece de trabalhadores não ganharem muito, não ganharem bem. E, além de ter condições de trabalho, condições, assim, de infraestrutura horríveis, né? E hoje a gente sabe que você tem que ter um imunicilitário, você tem que ter equipamentos básicos para o café, porque o café você tem, você corre muito os riscos. Desde a questão de intoxicação dos cafés que têm agrotóxicos, a questão, vamos dizer, dos próprios animais que têm, vamos dizer, uma cobra, uma aranha, e qualquer outra coisa. Mas, assim, tem a questão da exploração, sim, do trabalho escravo, que acontece muito na qualidade de café. E na qualidade também, né? Eu não sou um grande conhecedor aqui, mas tem muita gente que fala, nossa, eu gosto de café forte e tal. Café geralmente são fortes mesmo. E a gente até teve esse debate, né? Quando a galera começou a transitar para o seu café, né? Tão queridinho daqui. Ela fala, nossa, a galera fala, o café é mais leve e tal. E alguns até estranham, mas justamente esse café muito forte, ele é queimado para esconder impurezas, né? Fala um pouquinho para a gente. O que que acontece? Como a gente estava falando, né, do processo de venda e de processo de... dos atravessadores, do superfaturamento do café, quando uma empresa nacional, vamos dizer, esses cafés comercializados em mercado, eles são cafés que são comprados de cooperativas geralmente. Quando um saco de café chega nesses lugares, o que que o pessoal faz? Eles misturam com palha, cevada, milho e sangue de boi para dar mais cor no café. Isso já foi mais que comprovado. E tem um outro elemento também, que existe, a gente tem duas variedades de café, né? Que é o arábica. O arábica é o café produzido mais em Minas Gerais, no Paraná, acaba que um pouco em São Paulo, mas assim, é mais nessas regiões. E a gente tem o conilon. O conilon é produzido mais no Espírito Santo, Paraná, São Paulo também. O conilon é um café que tem mais cafeína, mas ele é um café de baixa qualidade, apesar que já tem alguns cafés. Qual é esse? O conilon. Existem duas variedades de café, quer dizer, duas espécies, né? As espécies, o arábica e o conilon. O arábica, ele é um café, vamos dizer assim, mais adocicado, que tem menos cafeína. E o conilon, ele é um café que tem mais cafeína, mas ele não é um café tão doce. Ele é um café que, normalmente, para as pessoas que degustam café, ele é um café que não atende muitos paladares e também não agrada muito, por ele ter um gosto mais amargo, por ele não ter tanta qualidade quanto o arábica. E ele também é um preço mais barato que o arábica. Por quê? Ele é um café que, vamos dizer assim, ele, e aí tem várias características da questão assim, da espécie também, de onde você planta. O conilon, você tem que plantar ele a 600 metros de altitude, quer dizer, abaixo de 600 metros de altitude. E o arábica, ele só é plantado acima de 600 metros de altitude, só que Minas é um estado montanhoso, né? A gente tem cegas, e isso favorece muito o café. E aí, o que acontece nessas empresas nacionais? Elas pegam o conilon, que é um café de baixa qualidade, mais barato, e também misturam um pacotinho de café. Só que tem outra questão também, a palha do café. Além de você trazer esse café, você misturar cevadas, milho e outras coisas, o pessoal pega a palha do café, que ela concentra muita cafeína, e torra a palha, junto com o café, e mistura isso tudo. Então, por isso que a gente tem um café muito torrado. porque a gente tem que esconder todas essas impurezas mesmo que a gente citou para não apresentar que não é um café de verdade. Isso acontece mais quando a produção está baixa também, porque a galera coloca mais coisa para dentro, eu acho. É, nem quando a produção está baixa, sempre aconteceu, na verdade. Por isso que o brasileiro, ele gosta de tomar o café forte, isso é uma coisa imposta, porque, na verdade, é uma coisa imposta para o brasileiro para não degustar do melhor café do que é produzido dentro do país de qualidade e saber provar o que é o café verdadeiro brasileiro. Porque você superfaturou o café, você encheu de coisa, e aí você pensa, se você paga num saco, esse saco, ele vai se transformar, porque um saco de café vai perder 60 quilos. Quando você torra, mói, ele vai para 48 quilos, porque dá uma perca, ele perde um pouco. E vamos dizer que você consegue 90 pacotinhos de 500 gramas em um saco. aí você coloca palha e outras coisas, você vai ganhar muito mais. Então, o teu lucro vai ser três vezes maior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o café que a gente toma do mercado, porque você não tem uma confiabilidade no que está dentro do pacote. E aí, quando você toma muito café, além de perder os nutrientes, as vitaminas e tudo, você vai ter um café que vai te agredir para o teu estômago. Por isso que muitas pessoas tomam café e ficam assim, ah, meu Deus, estou vazia, estou dormindo, não sei o quê. Mas por conta do café, misturado e atoa muito forte. Isso é, ele fica mais irritável, né amor? Sim. É, o café que a gente toma aí, galera, ele tem muita coisa por trás. É bacana a gente estar debatendo hoje sobre isso e passar por fazer um raio-x aí, né, em todo o processo, porque a gente já falou aqui um pouco da questão do trabalho, falou um pouco dessa questão da qualidade do café, e aí eu ia querer que você falasse também dessa questão ambiental, né? O café, ele tem impactos também, né? Quando ele é plantado. Principalmente aquele café com veneno. Eu sei que você já está há um tempo aí, né? Fala um pouco para a gente o que motivou, como é que a transição das dificuldades para o café agroecológico aí, com suas cidades, sem veneno. Qual que é o grande desafio por trás disso aí? O grande, o primeiro, são vários desafios, sabe? Acho que a gente tinha que até fazer outra live para a gente pensar cada tema, porque é muito difícil, assim. O primeiro desafio que eu tive foi, na verdade, a mudança de manejo com o café, com o meu pai, assim, vamos dizer, com as gerações mais antigas, esse conflito geracional. Por quê? O meu pai, ele sempre acostumou a mexer com o café, que ele aprendeu com o pai dele, com o meu avô, e foi tocando isso. E quando a gente chegou, eu falei, pai, vamos pensar em outra proposta para o café que não seja o veneno, que não seja o agrotóxico, uma proposta que seja agroecológica, com o seu orçamento de plantas, que a gente consiga fazer uma manejo integral, uma coisa sem veneno, porque o café, ele é muito veneno. E é tão, assim, é tão bizarro, porque hoje, vamos dizer, a propriedade... Qual que é o grande problema, assim, que dá de peste, assim, de peste? Ó, de pragas, né? Normalmente, a gente tem ferrugem, que é, que dá em outras plantas também, que pega folha, né? Parece tipo aquele, aquele ferro velho, que tá enferrujadinho, e parece meio marronzinho. É tipo isso. A mesma planta aqui, como coisa assim. É, a ferrugem, e ela, ela mata a folha, e a folha, é a que vai crescer, que vai gerar, vamos dizer, o galho, que vai gerar o fruto depois. A gente tem a broca, a broca é um bichinho, que também tem outras, em outras plantas, que ela entra no grão de café, e ela come o grão de café. E ela dá uma bebida amarga pro café, e ela vai comendo o seu grão, e vai, vamos dizer, se você estiver perdendo produção. E a gente tem também o bicho mineiro, que é um bichinho que vai comendo a folhinha, e tem, vamos dizer, a foma, que é quando, que ela também, assim, agrede muito o café, que ela vai, o grão parece que ele vai, umificando, assim, se ele vai ficando preto, a gente fala, seca de ponteiro, sabe? E aí, ele seca o grão de uma vez, o grão, antes dele entrar no processo de maturação perfeito, mas é que ele tá no meio, ele já seca. Aí, ele não consegue fazer, vamos dizer, todo o ciclo dele de amadurecer, da fruta, vamos pensar, a fruta amadurecer, ele já segue, você perde qualidade. E você tem várias outras doenças, né? Você tem a nematóide, que é uma doença que tem muito, vamos dizer, na terra, assim, que é uma doença que, quando você tem num terreno, você não pode usar por determinado, por muitos anos, tem muitas coisas, e tem várias outras que estão aparecendo, por esse uso desregulado de agrotóxico, né? E por isso, é uma estrutura, né? Porque a escuta também já é mais familiar, quando você só tem um tipo de espécie ali plantada, né? Você fica, tem menos diversidade ali, então, toda aquela consciência vai ficando mais fraca e vem mais pra água, não é isso? Esse também é um ponto positivo da transição agroecológica? É um ponto positivo, porque quando você, a gente está tendo uma experiência agora muito bacana, que eu plantei um café totalmente orgânico, assim, desde o início, que é uma variedade de arara, que é um café que tem uma vida muito boa, ele é um grão maior, assim, que os outros e tal, é uma variedade mais resistente à doença. Então, hoje, eu tenho buscado variedades que são estudadas e que estão mais resistentes à seca, que a gente tem um problema de seca muito grave, que se está impactando a produção, por isso, também, do SAC, que estão em R$800, e eu tenho buscado plantar mais variedades resistentes, mudando a produção e feito, tipo assim, por ensorciamento. Atualmente, a gente plantou várias flores ao redor para combater, vamos dizer, o bicho mineiro e a gente tem plantado outras... Oi? Você tem vários tipos de plantas de café ali, é isso? Eu tenho vários, vamos dizer, eu tenho café, mas, vamos dizer, no meio do café, eu atualmente plantei feijão andu, que é um, vamos dizer, um puta adubo, é... Oi? Ele enriquece o solo, né? Muito, ele enriquece muito o solo, é um adubo verde, é um adubo orgânico, fenomenal, assim, sabe? A torta de mamônia, eu tenho usado como, vamos dizer assim, como se fosse, não é um fertilizante, mas como se fosse também um adubo verde para substituir um outro adubo, vamos dizer, o químico que a gente usava. A gente tem usado também muito esterco de gado, de galinha, a gente fez, na verdade, como se fosse uma compostagem, né? A gente utiliza capinha, a gente utiliza composto, vamos dizer assim, um esterco de galinha, um esterco de gado, e a gente tem que ter a porcentagem certa, então você pode matar o pé de café, tudo tem que ter a dosagem certa, né? E a gente tem, vamos dizer, usado esses métodos, como também tem outros, vamos dizer assim, outros produtos que podem ser usados na agricultura orgânica, agroecológica, né? Então, a gente tem usado, por exemplo, a calda bordalesa, o roxil, que é para a broca, esses todos são regulamentados, então, para mim, foi muita novidade, quando eu falei, gente, eu vou ter que fazer uma manejo da terra, tudo que eu pensar, quando eu entrei no processo orgânico, eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Quando a gente fez o biofertilizante, a gente teve que colocar melasso, meu pai colocou açúcar, colocou capim, e cerco de gado, e eu falei, o que é isso? Eu falei, eu estou acreditando, só que era, na verdade, era um puta nitrogênio que a gente arrumou lá, só que tinha outros produtos que são regulamentados pelo Ministério, por tudo, pela agricultura orgânica, que a gente poderia usar, e que a gente foi descobrindo, que a gente falou assim, nossa, que bom, que a gente pode usar esse também, e não só para usar as outras, vamos dizer, pegar tudo da terra, tem que fazer tudo manual, porque também é muito trabalho, não é simples, mas hoje eu tenho, olha, demanda muita força de trabalho, demanda muita força de trabalho, muito tempo, muita técnica, dosagem para as coisas, sabe? Você tem que saber tudo muito certinho, e você tem que esperar o tempo do produto, você tem que esperar o tempo que você jogar, quando a gente jogou o biofertilizante, a gente fica com aquele medo, assim, meu Deus, ai, não está certo? E todo dia a gente ia olhar no café, para ver como é que estava, e a gente falou, gente, deu certo, o café melhorou, o bicho mineiro deu uma, vou dizer assim, ele deu uma dissipada, sabe? Quando a gente jogou a calda portalesa, que é também usada em verduras, né? Que é para bicho mineiro, também melhorou muito, mas a gente tinha feito a estratégia de mudar todo o adubo químico que a gente usava, para o adubo orgânico, assim, o adubo verde, e ai a gente estava com a bruta lara, nós estávamos com a torta de mamona, a gente estava com feijão bandu, a gente tem que usar flores específicas, para que, vamos dizer, o bicho mineiro, ou a broca vá para as flores, né? E é muito bacana, porque a gente até foi muito privilegiado, porque no pedaço de café que eu tenho lá na roça, em volta, assim, é uma mata ciliar, né? Então, eu já tenho meio que uma barreira natural. Em cima, que eu tenho outros, vamos dizer, outros cafés que usam agrotóxico, né? e que a gente está plantando um capim bombaça, né? Que é também uma matéria orgânica muito maravilhosa, que até a gente tem substituído ele pela, como é que chama? É um outro capim que o pessoal usa muito, mas agora não fugiu o nome, o capim bombaça, ele é, ele tem que dar uma matéria orgânica muito suculenta, sabe? Ele é muito favorável para o solo. Então, a gente tem deixado assim, crescer, para evitar que o veneno venha. E assim... Barreira verde. Barreira verde. Porque essas barreiras, às vezes, você tem de várias formas, desde a bananeira, a, vamos dizer, o abacate, a outros tipos de árvores, assim. Mas a gente optou por uma coisa que a gente vai, plantou o capim no meio, né? Ele está crescendo agora, e até determinada rua, esse café a gente não utiliza. Vamos dizer, vamos dizer que se der, se fosse para trás, a gente toma de nada. para frente, a gente vai utilizar isso tudo como agrônomo, que é também da agroecologia. É um processo muito delicado, assim. E além dessa questão da fertilização, do adubo, o que mais aí pegou nesse processo? Certificação é muito criteriosa, né? O que mais que se exige para chegar lá? Quando a gente começou a ver como que a gente faria a certificação, a gente foi pesquisar aquele selo orgânico, né? Que é um selo que você paga, né? Para a certificação. O pessoal, você paga, vamos dizer, por exemplo, uma empresa, o pessoal vai fazer a fiscalização de três em três anos, ou um ano, para ver se o seu manejo está correto e tudo. Só que esse é um selo muito caro, você paga em média três mil reais. Para mim, quer dizer, para eu, que sou pequena produtora, ficava viável pagar, vou dizer, três mil reais todo ano. Então, eu procurei um susto de certificação participativa junto com a MST, porque aqui na região do sul de Minas, a gente tem também o assentamento da reforma agrária e tem outros grupos, né? De certificação participativa em labras e tudo, né? E aí, os próprios produtores vão, analisam a sua produção, analisam o seu manejo, a gente te orienta, eu tenho uma tropa de saberes muito fenomenal que isso a gente conseguiu fazer muito com o pessoal da MST e a gente está no passo agora, assim, de estar no manejo para liberar a terra do veneno, sabe? Vamos dizer, eles não usam nem o veneno, estão sustentando o álcool químico pelo orgânico e estão no processo, vamos dizer, de limpar a terra. Limpar a terra e leva um tempo, né? E leva um tempo, porque é muito difícil, assim, o pessoal acha que, ah, não, você vai fazer orgânico e vai, ah, então, deixa lá, vai virar orgânico, não é. Porque quando você é um pequeno produtor, você tem que ter uma responsabilidade com aquilo que é, vou dizer assim, que é a sua mão de produzir, que é a sua forma de sobrevivência, que é a terra que você tem. Então, a gente tem que fazer um processo muito cuidadoso de colocar um, tirar uma coisa, colocar, ver o resultado, deu, vamos continuar, sabe? Não é da noite para o dia, né? É muito importante que a gente está nessa cadeia inteira e a gente, reorganizando as peças, tudo vai virando uma realidade mais cooperativa, né? Esse processo de certificação colaborativa é muito importante, né? Para vencer esses problemas. E você é muito mais, vamos dizer, para quem usa a matóxia, é muito mais fácil jogar um handap para matar o mato do que você usar uma poda ecológica, vamos dizer assim, do que você capinar. Capinar é trabalho demais, mas existem outras formas de você, vamos dizer, acabar com o capim, sem usar um handap, né? Cabo lufosado. Tem as outras formas, vamos dizer assim, de que acaba que o pessoal fala é mais fácil usar o agrotóxico. Não é mais fácil. Isso para mim já caiu por terra, não é. Porque o café orgânico é olhar, é cuidado, é vigilância, é você estar todo momento prestando atenção na natureza e o movimento que ela vai te dando. Então, e para o meu pai foi fenomenal, assim, ele fala assim, Ana, começou a voltar no café uma mangava, abelha, começou a voltar alguns receptos que a gente não via, passarinho, pintacinho, começou tudo a voltar. E hoje a gente tem feito, a gente tem um outro pedaço, que é um mato, que a gente vai começar a plantar frutíferas e outras árvores para que a gente consiga atualmente chamar mais, vamos dizer assim, mais bichos, né, para a nossa roça. Está se experimentando com o impacto do orgânico que tem, né, assim, ele vai muito além de produzir sem veneno, né, a gente tem até um relatório que mostrou recentemente que tem esses dados alarmantes, né, às vezes a gente acha que a questão é de produzir mais coisas para alimentar as pessoas, não porque primeiro já sobra comida por aí, muitas vezes, a gente tem uma economia de mercado, mas a próprio tipo de agricultura convencional, ele está em queda de produtividade, né, tem um dado aí do Ipibs que falava que mais de 20% das terras agricultáveis do mundo estão em queda de produtividade, ou seja, esse modo convencional está cada vez produzindo menos, demandando mais insumo, afastando mais a biodiversidade, então não pode ser uma saída produzir mais por esse modelo. Não, não é uma saída e você vê que, na verdade, é um retrocesso e é um desastre, porque cada vez mais, quando você vai jogar no veneno, a planta fica resistente, você tem que jogar uma dosagem mais alta, depois você usa outro veneno, que ele acaba com outras, vamos dizer, com outras plantas, com outros animais, sabe, e ele vai intoxicando toda essa cadeia. Hoje, pra você ter noção, a gente não consegue produzir mais mexerica, né, que o pessoal fala bergamota também, e laranja, nós estamos na escassez de laranja e mexerica, você só consegue achar com veneno. Sim, é muito interessante. As roças hoje, por uma praga que chama Amarelinho, não conseguem produzir, não tem pomar mais nas roças. Então, a gente já começa a ter uma escassez de algumas frutíferas, assim. É interessante falar isso, porque é um problema nosso mesmo, dentro do Livres e qualquer movimento de agroecologia e grupo de consumo mesmo, né? A produção de frutíferas, ela é muito difícil por vários motivos, mas, inclusive, por essa queda cada vez maior de biodiversidade que a gente tem, né? a gente sente muito isso. E aí, já tem a ver com todo o projeto que está sendo colocado no país, né? Apesar da gente agora estar morrendo porque não tem vacina, esse governo já genocida faz tempo, já que a prova agrotóxico a torto e a direito aí há muito tempo, né? Estamos virando cada vez mais recordista, já que, para quem não sabe, o brasileiro consome mais de 7 litros de agrotóxico por ano. Então, é um open bar aí de veneno. Mas falando sobre coisa boa, Ana, deixar um pouco de lado essa realidade do veneno, fala um pouco dos tipos de café que você tem, explica aí para a galera, né? Ah, não, tem só um tipo, tem vários, né? Tem a pontuação, o negócio, fala para a gente. O café, ele, há muito tempo, né? O brasileiro, ele não achava que o café, vamos dizer, ele poderia ser parecido com o vinho, entre aspas, né? E hoje, por exemplo, na roça, eu tenho três variedades, né? Três variedades de café, porque, igual eu falei, existe a espécie, né? O arápio, não existe as variedades, né? E cada variedade, ela vai ter um nome, por exemplo, a gente tem o Mundo Novo, Topazio, Icatu Amarelo, Catucaí, Arara, deixa eu pensar aqui, tem... Topazio, lá? Topazio, tem muitos, tem muitas variedades. E hoje, na roça, eu tenho produzido o Mundo Novo, o Icatu Amarelo e o Topazio. E esse... O Topazio, que ele está com notas... Ah, não me esqueci agora. Ele tem notas, notas sensoriais de ledger basses, uva e frutas maduras. Gostei, cara. Esse eu gostei, inclusive, não era ele que eu estava tomando aqui, mas eu gostei muito do Topazio, porque cada vez ele tem notas sensoriais diferentes, né? Você colhe, aí você prova e aí que se sente as notas sensoriais, é isso? Isso. Para chegar nesse processo, a gente tem que, na verdade, fazer todo o processo de manejo, colheita, pós-colheita, mas para você começar a ter um café de qualidade, você tem que atingir a maturação perfeita do grão, quando você chegar assim, é medir a doçura dele. Então, a gente espera o café ficar doce no ponto de maturação perfeita, a gente colhe manualmente e depois a gente lava esse café. Quando a gente lava esse café, é como se você colocasse um feijão na água e não se esboiasse, é a mesma forma do café, você põe em uma caixa de água mesmo. E a gente tem um terreiro suspenso, que não é um terreiro no chão, porque normalmente o café secado tem acimento. Essa é, tipo, como se tivesse um sombrite embaixo, você deixa lá por vários dias, porque a casca tem a doçura, ela vai passando para a semente. E aí, depois que ele seque, é que você armazena ele por um tempo para ele, vamos dizer assim, uniformizar a secagem dele. E aí, você manda para degustadores de café, que são os ingrates, né? E esse pessoal, eles vão avaliar, vamos dizer, eles vão degustar, os cafés, eles colocam cinco xicrinhas, eles esperam o café ficar frio e eles degustam. E aí que eles vão avaliar quais as notas que ele tem. E aí você pode ter notas de chocolate, caramelo, amêndas, uva, até já teve de beterraba, um amigo meu já teve coisa, né? Eu vi a escala assim, é gigantesca, né? É, gigantesca. O café não se toma fervendo, não, né? Não, não se toma fervendo. E aí que é a questão, é... Aprende aí, pessoal, tá tomando café errado. É, tá tomando, não pode tomar, não pode deixar a água ferver, ficar aquelas borbulhas saindo borbulhando, não. Você tem que, qualquer vasilha que você tiver em casa, que você esquenta a sua água, você olha quando tá aquelas borbulhinhas pequenininhas ao redor da vasilha. E aí quando tiver assim, você vai pegar o pote de café, né? Vai colocar do método que você usar, porque existem vários métodos de café. E quando vocês quiserem provar o café no Livs, comprar no Livs e conversar com os meninos, ou pegar meu telefone e conversar com quem qual o melhor método que você usa, como fazer nesse método, quantas colheres colocam, como que eu faço, a gente tá à disposição, né, Gui, pra conversar. Porque aí é pra você sair o melhor sabor do café. E aí quando você for jogar, vamos dizer, água no coador, se você quer um café mais encorpado, você joga água de uma vez, vamos dizer, pá, sem ferver. E quando você quer um café, vamos dizer, mais suave, você faz aí, vamos dizer, em círculos, como se você estivesse desenhando no papel uma canética fazendo vários círculos. E aí você tem um café mais suave. Tem todo um cuidado aí na questão de cor, então, é um processo, é uma área. Todo cuidado mesmo. E as notas... Você tem o Arábica e o especial, que é o Chico Amado. Eu tenho os especiais, né, que passam por esse processo de produção, degustação, notas sensoriais que aparelham a acidez, a uniformidade, o corpo, o retrogosto, como se fosse um vinho mesmo, né, um sumelhinho que vai avaliar tudo. E eu tenho esse café, o Chico Amado, ele é colhido todo manualmente. Eu tenho um choqueiro. Ele é um café, que ele é um blend. Um blend é quando você mistura duas variedades. Ele é um mundo novo e um cató amarelo. Só que ele não é colhido manualmente e ele não passa por esse mesmo processo. Ele é colhido mecanizado, ele é colhido mecanizado e vamos dizer lá, você vai ter alguma perfeição do grão, você não vai ter grão, tão selecionados como o Chico Amado. Mas você vai ter um café puro, 100% arábrica, sem nenhuma impureza. E o choqueiro, você pode também pedir a torra que você quiser. Ah, eu gosto de uma torra mais fortinha, eu gosto dela mais puxadinha, eu gosto de torra média, eu gosto de torra clara, posso pedir em grão. Porque o Chico Amado, por ele ser um café especial, você tem que manter a torra dele média clara para você extrair todos esses sabores, essa explosão de sabores na boca, sabe? muito legal. Para a gente ficar mais especialista em café, a gente já está se encaminhando agora para o final, infelizmente, né? Deixa a gente ficar animado porque a gente não viu o tempo passar. Ana, deixa a gente mais especialista ainda, então, fala mais um pouquinho sobre a questão da pontuação, porque cada um vem com uma pontuação para a gente entender. Um vem com 83, outro com 84 e tal, mas eu já digo que todos são lá para 10, tá, Ana? Mas fala de verdade. É, ó, vamos pegar o Icatu Amarelo. O Icatu Amarelo, ele tem 84 pontos. As notas sensoriais dele é chocolate e avelã. O que é essa questão da pontuação? O pessoal se pergunta muito. As notas, vamos dizer, que seria a explosão do sabor que você vai sentir de características do café, né? Amêndoas, chocolate e tudo. E você tem que pensar muito na uniformidade e acidez também. A pontuação, com cafés lá cima, abaixo de 80 pontos, porque tem até, se você quiser depois, guia, até disponibilizar para os consumidores conscientes o nosso gráfico, né? Porque lá tem toda essa pontuação. 7,5, 8, 9, 10. Então, o King Grade, ele vai avaliando o sabor, o aroma, a uniformidade, acidez, doçura, ele vai dando uma pontuação de 0 a 10. E essa pontuação, vamos dizer, o total seria 100. e só que o café, acima de 80 pontos, ele já é especial. Abaixo de, vamos dizer assim, de 79 a 80, ele é um café, vamos dizer, considerado gourmet. E, abaixo de 70 pontos, é um café que não tem, de certo, que não tem, vamos dizer, que não tem uma bebida boa. Então, todos os cafés... antes do especial. Oi? O gourmet é antes do especial. É, antes do especial. O especial, ele é completamente diferente do gourmet, porque hoje, se usa muita palavra gourmet, ah, gourmet, gourmet. Mas que gourmet é esse? Qual o processo de, qual o processo que ele passou? A pontuação, quando você põe as notas sensoriais, que apresentam, que são as características, e depois você apresenta, vamos dizer assim, esses critérios de uniformidade, esse mês, você está dando as notas, pontuações de uma pessoa especialista em café. Então, a pontuação determina que o teu café, ele está no quesito de excelente, sim. O gourmet, ele é um café, vamos dizer assim, gourmetizado, vamos dizer, o café, pode ser que tenha uma torre artesanal, que ele tenha, ele é do direto do produtor, mas não quer dizer que ele seja de qualidade. Ele pode ter uma bebida ruim. Muitas vezes, o gourmet não é raiz, é pica. O gourmet não é raiz, o gourmet é Nutella. Tanto que, quando você, vamos dizer assim, quando você pega essa pontuação, o pessoal fica muito em dúvida, né, Gui? O que é essa pontuação e tudo? Então, tem todo um critério atrás disso, né? E tem a questão da bebida. Hoje, a gente tem, vamos dizer assim, riado, riado, duro riado, duro, mole, estritamente mole e apenas mole, o pessoal usa bem, usa mais. O meu café, vamos dizer, ele é considerado, vamos dizer assim, estritamente mole, que é uma bebida boa. Quando o café vai passando para baixo, vamos dizer assim, é mole, duro, duro, riado e riado, são cafés que você bebe, você sente um gosto de pirona na boca. Entendeu? Na infância, já não vou gostar. É de pirona que você sente, sabe? E aí, você pergunta para o consumidor, qual o café que o brasileiro toma dessas bebidas todas? É o riado, o pior café. O pior café fica no Brasil. É por isso que tem aquela diferenciação, não? Tipo, exportação, né? Isso. E aí, vem os preços, duro, duro riado, não sei o quê, os preços do café. Então, e o pior café fica no Brasil. Então, o brasileiro, ele está tomando café que não é de qualidade. E qual é o espaço da agricultura familiar no mercado e como ela é recebida? Olha, quando eu comecei, eu sentia muito, vamos dizer assim, falando com a experiência, eu sentia muito o pessoal, porque quem está no mercado dos cafés especiais é uma galera que normalmente consegue ter uma grana para investir nisso. A gente foi na casa da coragem. Então, eu não fui muito bem recebida pela, vamos dizer assim, pela galera dos cafés especiais, por ser uma pequena produtora, por não ter nome no mercado, não sei o quê. Só que eu falei, eu tenho que achar o meu público, porque o meu público sempre foi a galera de esquerda, sempre pelos movimentos sociais. E foi quando eu comecei a ver que o café tinha muito mais receptividade, vou dizer, o pessoal recebia muito bem o café, quando eu falava, eu sou a produtora, o pessoal falou assim, nossa, eu não pensei a produtora de café. Eu não sabia que era isso. Então, a gente, atualmente, a gente tem uma acolhida muito boa, porque principalmente o pessoal sabe que vem direto do produtor, vai conversar diretamente com a gente, vai saber de onde vem. Mas foi muito difícil entrar, primeiramente, por não ter uma grande, vou dizer assim, não pela produção muito grande, a recepção não foi muito boa. Mas, vamos dizer, para o rolê dos cafés especiais em geral. Mas, quando você conversa com uma pessoa de outro estado, ou com uma pessoa que não conhece a realidade da produção, de que é o produtoral, você tem uma receptividade muito boa. E, principalmente, por ser da agricultura familiar, toda a minha família está envolvida no processo de produção. Muito bacana. É, vem uma mensagem junto, vem todo o conteúdo dentro do café, não é só o café ali. Eu, antes de todo o processo, tomo um pouquinho de café para ficar mais ligado, para fazer uma fala boa, segurar a faixa, balançar para fazer mais animação. Todo o começo de comboio agroecológico lá do Livres, que a gente, às sábadas e às terças, a gente funciona, a gente sempre faz um cafezinho, deixa lá para a comunidade para retirar a sua cesta, para tomarem, isso é muito importante, esse senso de comunidade, né, Ana? Mas, tem uma pergunta que a gente ficou aqui quase uma hora conversando, mas essa é, no fundo, é o que eu mais queria fazer e que todo mundo quer saber. Ana, como você gosta do seu cafezinho? É mais quente, é mais morno, você gosta dele forte? Como é que você toma o seu café? Tem cappuccino também? Ó, eu sou bem raiz, eu gosto do café de pano e eu gosto do café mais encorpado. Você gosta dele mais encorpado? Gosto mais encorpado, eu gosto... Oi? Leite ou sem leite? Eu gosto com leite. Entendi, eu só tomo ele puro, sem açúcar? É, eu tomo ele sem açúcar, eu gosto, assim, dele mais encorpado para colocar com leite e quando eu estou tomando ele sem leite, eu gosto dele, vamos dizer, uma torra média clara, assim, mas não gosto de torra clara, eu gosto de um café mais encorpadinho, assim. bacana, Ana. Gente, vai chegando ao final aqui, Ana, a gente agradece muito a tua participação, por favor, conversar contigo, mas queria aí pedir a sua última intervenção aí para falar, mandar uma mensagem, reforçar aí o chamado para construir um café sem exploração, sem veneno, sem atravessador, enfim, para fortalecer aí os nossos movimentos, Dá uma mensagem aí para a comunidade de ouvintes aí da... Gente, obrigada por ficar esse tempo aqui com a gente, né, é muito importante a gente pensar que essa live também, a gente fazer essa troca de experiências e saberes, né, no mundo do café, ele traz muitos elementos para a gente, sabe, coisas novas, porque é muito difícil a gente tomar uma iniciativa de consumir, às vezes, só orgânicos, de pegar daquele pequeno produtor, porque às vezes dá trabalho, é muito mais fácil você ir no mercado e comprar tudo lá, que você vai ter tudo, mas quando você se movimenta, compra do pequeno, quando você, vai lá, eu vou comprar as folhas de um, eu vou comprar o peixe de outro, eu vou comprar o café em outro lugar, tem um, vamos dizer assim, é uma demora, tem uma demora, tem um processo que, vamos dizer assim, você tem que andar muito, consultar preço e tudo, mas você tem que pensar que você está em movimento, você está em movimento, você está tendo trocas, você está tendo experiências de saberes, você está conhecendo pessoas, você está garantindo a renda daquela família, que muitas vezes, aqui no meu município, tem várias pessoas que sobrevivem só vendendo folhas, então, a gente tem que pensar numa outra, numa socialização da renda diferente, sabe, a gente tem que pensar na distribuição da renda diferente, em quem o nosso dinheiro vai, para quem nós vamos mandar esse dinheiro, porque, infelizmente, a gente está nesse mundo capital, e que acaba que o poder de compra e poder até de status da sociedade é o dinheiro, e para a sobrevivência, então, para quem nós vamos destinar um fruto do meu trabalho, do que eu estou fazendo, eu vou destinar para aquele grande empresariado que está, como a gente fala, a Starbucks, que já compra café de exploração, para a Nespresso, as máquinas de... A gente fala muito pela embalagem, né? É, e aí você, às vezes, se cai numa tentação do mercado, mas você não dá uma experiência para aquele outro para entender, então, o que eu falo é busque pequenos produtores, converse com os produtores, sabe ainda onde é, o que ele produz, quais dificuldades ele passa, como que é, qual a dificuldade dele para chegar o alimento até na sua mesa, entenda a sua história, entenda que você está fazendo uma economia diferente, que você está sustentando o homem no campo, e assim, a gente sempre tem aquela fala, né Gui, se o campo não planta, você sabe um janta, né? É isso. Então, a gente tem que ter isso na cabeça, que a gente tem que priorizar a agricultura familiar, o processo de trabalho coletivo, todo, entender que o processo do pequeno produtor, ele é o tecedor do próprio produto, ele não é só mais o cara que vai apertar o parafuso, né Gui, um cara que vai apertar o parafuso, ele é o tecedor do próprio produto, né? É isso aí, Ana, não tem como fazer outro mundo sem mudar as velhas práticas, né? Só agradece por esses dois anos de parceria, de acima de tudo dificuldades, mas também muitos sabores, sabores que ficou amado nos proporcionou, um monte oqueiro, várias notas sensoriais e de satisfação que nos dá tomar esse cafezinho aí, aí por isso que eu já convido vocês que estão nos ouvindo, vai um cafezinho solidário aí para vocês, um café sem peso na consciência, sem dúvida, vai ter outro sabor. então agradeço a todas e a todos que nos assistiram, que nos ouviram, peço aquele like, aquela curtida, aquela seguida na nossa página e que sigam aí a nossa revolução agroecológica e solidária que vai continuar aqui dentro do Vozes Livres, hoje foi com a Ana que com certeza volta para trocar ideia com a gente, mas vamos continuar conversando com muito mais gente. Até mais, pessoal! Tchau!